Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou prontinha aqui ó pra poder ir no mercado fazer as primeiras compras do mês pra casa nova, então claro que eu ia levar vocês porque né, vocês estão acompanhando toda essa saga da casa nova, então já vai deixando seu like se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações pra receberem os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? corre nas minhas redes sociais que eu sempre mostro tudo, posto tudo, me segue por lá, chega de blá 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 e se embora pro vídeo e se embora pras compras, que baby Helena tá morrendo de fome aqui e os armários tá tudo vazio vem com a gente eu já estou no primeiro mercado e ó, peguei fralda, lenço umedecido, frios e mistura gente, já estamos no segundo mercado e o carrinho tá lotado, eu vou mostrar pra vocês porque a gente tá comprando tudo, 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 tudo olha o tanto de coisa que tem nesse carrinho ai meu Deus meu bolso de lute cheguei em casa e olha o tanto de sacola meu Deus, meu Deus olha isso tem umas coisas aqui que são presentes do Charifa da Baby mas essas sacolas de mercado ó, é tudo das compras que eu fiz hoje vou tirar tudo da sacola e mostrar pra vocês olha o tanto de coisa meu Deus muita coisa, gente mas olha, os armários estavam bem vazios porque a gente não fez compra dia 5 então deixa pra fazer tudo agora, dia 20 e aí foi um rombo só mas graças a Deus deu pra comprar tudo que a gente tava precisando vou primeiro mostrar o que eu comprei no primeiro mercado, tá? eu comprei esses dois pacotes de fralda, ó esse da Huggs Super Macare P48 unidades e esse da Kramer G44 fraldas, tá? aí aqui tem mistura vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, ó aqui tem carne moída e coxão duro bife aí nessa sacola aqui, ó tem peito de frango, ó peito de frango e aqui tem coxa sobre coxa tem linguiça e tem um pedaço de lombo suíno aí aqui aí aqui é uma linguiça fininha da Seara queijo presunto e salame, tá? esses daqui, ó eu também comprei no primeiro mercado que é essa fralda da Baby Sec XG e esse pacotão de lenços da Johnson leve 3 pague 4 não pague 3 leve 4 só que esses dois aqui é de um dinheiro de um pix que eu tinha recebido do Charifa então esses daqui eu passei junto mas tinha dado o valor do pix entendeu? então o que conta daqui pra cá vocês entenderam? vou mostrar a notinha pra vocês verem quanto que deu ó a notinha deu 259,03 aí deixa eu mostrar aqui pra vocês ó o lenço foi 30,89 e a fralda Baby Sec 27,90 então deu aí 57 58 e pouco o pix era de 50 então entrou nesse dinheiro aí do pix, tá? agora eu vou mostrar o restante pra vocês ó aqui tem esse pacotão de papel higiênico com 16 unidades tem shampoo pra pole amaciante veja álcool 70 paninho de chão aqui tem o varal bombril 3 pacotes de pregador aqui tem sabonete líquido íntimo detergente escova 6 pacotes de sabonete nívea pasta de dente vênish em barra ali tem o kit do Hidra da Salon Line shampoo e condicionador e esse daqui é um olhinho que eu uso na barriga óleo de amêndoa aqui tem feijão preto e o feijão carioca né o comum manteiga sorvete pão de forma papel toalha um miojo uns pacotinhos de suco duas açúcar leite condensado maionese creme de leite requeijão massa pra fazer lasanha massa de nhoque café e arroz aqui tem temperos de limão feijão alho e alecrim ali tem uma lata de pêssego oito litros de leite aí aqui tem os hortifrutos tem rúcula alface banana uva maçã limão tomate batata cebola alho manga abacaxi ali tem uma calabresa seis italaquinhos de nescau dois de morango dois de vitamina duas bolachinha uma torradinha e uma bolachinha de sal isso daqui é água com limão água com gás com limão dois molhos de tomate e óleo tudo isso aqui ó e na notinha deu 428 e 12 no segundo mercado vou colocar aí na tela quanto que deu o valor dos dois mercados e aí já vou organizar tudo e mostrar pra vocês como vai ficar a geladeira e o armário deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou a organização da compra aqui na casa nova aqui ó nessa tapoeira eu coloquei todas as frutas e ainda não tenho fruteira preciso comprar aí aqui na geladeira ficou assim ó bem cheinha graças a Deus eu amo geladeira cheia gente ó aqui no freezer ficou as misturas e o sorvete aqui ó no extra frios ficou salame e os frios a uva a massinha de lasanha e a massinha de inhoque aí aqui ficou manteiga requeijão é a maionese o pêssego e essa carne tá aqui que eu vou fazer ela aí deixar ela para fora ali tá o alface e a rúcula que eu vou lavar ainda e colocar nas tapoeira direitinho que eu já mostrei alguns vlogs como é que eu organizo essa parte de hortifruti e o abacaxi ficou ali porque não cabe na gaveta ele é muito pesado eu tô com medo de acabar amassando as coisas que ficou na gaveta aí ficou limão batata cebola tomate e alho na gaveta aqui na porta ficou leite condensado creme de leite e os italaquinhos os molhos e ali ficou água com gás com limão e o leite que tá aberto aí pra cá ó no armário ficou aqui os litros de leite o pão e o papel toalha nessa portinha aí nessas duas aqui ficou o restante da dispensa ó como é que ficou tudo organizadinho cheio graças a deus aqui no gabinete da pia ficou papel higiênico aqui a caixinha com os temperos e lá atrás ó eu coloquei o shampoo da poli na caixinha organizadora de produtos de limpeza aqui da área da lavanderia ficou assim ó bem cheia a caixinha com bastante produtos de limpeza e ali eu coloquei o pano de chão e os pregadores porque quando eu for usar eu coloco no lugar que eu vou usar por enquanto como não tô usando coloquei aí e aqui no banheiro eu coloquei o sabonete íntimo o meu shampoo e meu condicionador ó e aí o restante dos produtos que tem aqui já tinha e aqui ó ficou os outros produtos de higiene aqui eu coloquei as escovinhas novas os sabonetes a pasta aí ficou desse jeitinho aqui e é isso amores vou me despedir aqui de vocês espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho de acompanhar a primeira compra do mês na casa nova grande beijo fim com Deus e até os próximos vídeos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí